E vamos ao passo a passo. A gente começa com o bolo, que pra fazer é bem simples. 200 ml de óleo ou meia xícara. 200 ml de leite ou uma xícara. 3 ovos. 2 xícaras de milho picado. Meia xícara de farinha de trigo ou 70 gramas. Uma xícara de flocos de milho ou 100 gramas. Uma xícara de queijo ralado ou 100 gramas. Uma colher de fermento em pó químico. Uma xícara e meia de açúcar ou 250 gramas. Tudo vai pro liquidificador por 2 minutos. Depois é hora de encher as formas de cupcake, que são essas menores. Enche até a metade. Agora nós vamos levar ao forno, né? Que já tá pré-aquecido por média de 20 minutos, 25 minutos. Depende do forno de cada um, viu? Agora é a vez do cural. Também no liquidificador são 3 xícaras de milho verde picado, 500 ml de leite, uma xícara de açúcar ou 200 gramas, pra corrigir uma pitadinha de sal. Então agora a gente vai bater por uns 3 minutos. Agora que a gente vai peneirar esse milho batido. Agora que a gente levou ao fogo e vai mexer até engrossar, tem que mexer o tempo todo, pra não grudar no fundo da panela e não queimar o cural. E se vocês preferirem servir só o cural, pode acrescentar uma canelinha, pra quem gosta de canela, ou colocar nas travessinhas. Pois é, o nosso bolinho de milho já tá pronto, a aparência tá das melhores, né? Já já a gente vai saber do gosto. Nosso cural também já tá pronto, esfriou, qual que é o próximo passo pra essa receita? Então agora a gente vai... Eu tô usando uma manga de confeitar, que a gente consegue em qualquer loja de embalagens, né? Pra confeitaria. E aqui eu tô usando uma manga de confeitar pra gente rechear os cupcakes. Então... Aqui o cural já tá bem frio. E agora, pra quem gosta, nós vamos salpicar a panela em pó. Muito obrigado pela sua participação. E agora, vamos experimentar essa delícia. O cheiro vocês não imaginam. Tá maravilhoso. Vamos ver o resultado final desse cupcake de cural. Então vamos experimentar. Gente, vocês não imaginam a delícia que ficou esse cupcake de cural.